Thiago Luiz, o escanteio cobrado, o toque de cabeça, abalançou! Gol! É do Paysandu! O torcedor diz, é nisso que eu acredito! A bola que parte lá da direita, cobrança de escanteio, o Leandro Cearense sobe bem, sobe firme, testa no canto esquerdo do goleiro Muriel, para a alegria do torcedor do Papão, exibindo o orgulhoso, o distintivo do Paysandu. Olha o escanteio cobrado, a bola não chegou não ali onde estava o Lucas, mas subindo o Thiago. Thiago Luiz, de longe, golaço! Balançou! Gol! É do Paysandu! É de Thiago Luiz, o torcedor diz, é nisso que eu acredito! Reveja! Este bate e rebate o toque do Thiago, na sequência assistência, e daí, da onde estava, do jeito que deu, Thiago Luiz! Foi para a bola o Muriel, e não deu para o goleiro baiano. Amplia o marcador, o Paysandu, 2 para o Paysandu, 0 para o Bahia. Pegou muito bem na bola o Thiago Luiz, mas falhou o Muriel, era uma bola defensável. Vai para a cobrança, o Hernani, tem o Hernani, tem o Regis, vamos dar uma olhadinha aí, ó. Vai para a bola o Hernani. Hernani para a cobrança de pênalti. Pode descontar o Bahia. Marca ele 28, 100 jogos, hoje com a camisa do Paysandu Emerson. Vai autorizar Eber Roberto Lopes. Autorizado, lá vai o Hernani, para a bola, perda à direita, correu o Hernani, paradinha, bateu, balançou! Gol! Conclusão, no canto esquerdo, o Emerson, no canto direito, a bola, a rede, o gol do Bahia, desconto Bahia, 2.